Música Eu me acolhava, eu estou me estelando, eu estava começando ontem. Včera! Eu me acolhava, eu me acolhava, eu me acolhava, tudo assim como sempre. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?